Olá, hoje no dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher e nós vamos ter uma conversa com a Laura Salles, que é a fundadora e CEO da Flori BR, que é uma plataforma de gestão de diversidade, equidade e inclusão que usa a tecnologia para mapear métricas em tempo real e educa os colaboradores com ações direcionadas para transformar o ambiente corporativo. Laura, seja muito bem-vinda novamente, porque para quem não sabe, ela já participou de vários eventos da Cantarina Brasileiro, inclusive ela fez uma palestra muito interessante na nossa trilha de Customer Experience, que deu várias dicas legais de como criar essa cultura da diversidade no ambiente corporativo. Mas hoje, Laura, você está aqui, obviamente, para a gente falar sobre as mulheres. Obrigada, Ana, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o Dia da Mulher, sobre as conquistas, sobre o que vem por aí, sobre novas políticas, boas práticas, enfim, para a gente trocar um pouco de ideia e falar um pouco do dia de hoje e de como a gente pode potencializar o dia 8 para além de sol hoje, mas sim, que se estenda ao longo do ano. Muita gente é contra comemorar o Dia da Mulher, porque falam que ainda tem muita conquista a ser feita nesse campo. E eu acho que a gente hoje vai falar um pouquinho sobre conquistas, mas também realmente sobre espaços a serem conquistados ainda. O importante da data é a gente dar prioridade, protagonismo para essas discussões que, de repente, ficam um pouco apagadas ao longo do ano. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que vai encaixar muito bem com o que a Plurib faz. Laura, você me corrija se eu estiver errada, porque eu sei que a sua empresa, ela trabalha com a tecnologia como uma ferramenta para promover a inclusão, mas eu não sei exatamente como vocês fazem isso. Então, se couber explicar um pouquinho sobre isso nessa pergunta, você fica à vontade. Mas o que eu queria mesmo trazer é que a ONU, esse ano, elegeu o tema Por um Mundo Digital Inclusivo, Inovação e Tecnologia para a Igualdade de Gênero como o tema principal para celebrar o Dia da Mulher. Um relatório que foi divulgado pela ONU Mulheres, ele disse que a exclusão das mulheres no mundo digital eliminou um trilhão de dólares do mundo em termos de produto interno bruto nos países de baixa e média renda nessa última década. E essa perda pode crescer ainda mais até 2025 se não houver nenhuma mudança. Ou seja, usar a tecnologia e a inovação para promover a inclusão das mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Laura, como que é esse cenário no Brasil? Essa exclusão digital da mulher, ela é evidente também no nosso mercado de trabalho? E eu também queria que você me falasse como que você vê que a inovação tecnológica pode contribuir com a igualdade de gênero? Que eu acho que é o que vocês fazem por aí, né? Bom, primeiro, obrigada pela pergunta. Eu acho que a gente está a par aí das questões de igualdade de gênero, de como a gente chega lá e a ONU ter trazido um tema tão relevante faz toda a diferença para a reflexão dentro das empresas também. Então, basicamente, a ideia da ONU também é trazer esse tema para falar sobre o viés de mão dupla da tecnologia. que pode ser um grande potencializador de mulheres, mas também pode ser um opressor. Nós, na Plur, a gente liga muito isso para apoiar as empresas a crescerem. Então, o que a gente faz e por que a gente se liga muito bem também com esse objetivo desse ano da ONU? Que é nós mapeamos as métricas de diversidade, equidade e inclusão em tempo real para as empresas. Então, a gente apoia as empresas a entenderem em que ponto da jornada que elas estão. seja de igualdade de gênero, igualdade racial e de vários outros pilares de diversidade. Bom, eu acho que essa discussão levantada pela ONU, ela é essencial porque quando a gente olha para mulheres em tecnologia e para o acesso de mulheres da tecnologia, a gente vê um abismo de desigualdade muito grande, né? Então, nem todas as mulheres têm esse acesso. Quando tem, existe uma série de potencializadores aí de questões psicológicas dentro dessa pesquisa também, mostram que 38% das mulheres no mundo sofrem ataques via internet. Sejam ataques de machismo, de misoginia e de tantas outras opressões com relação à mulher. Então, a ideia de trazer esse tema é a gente conseguir visualizar como a tecnologia pode ajudar. E aí, a gente pode falar de várias coisas. Por exemplo, desenvolver produtos que conectem melhor com mulheres. Se a gente, eu como mulher, vai me colocando aqui no lugar da consumidora, por exemplo. Se eu estou procurando um produto, um produto para mim, um serviço para mim, eu gosto de saber que quem está desenvolvendo esse produto ou serviço é uma mulher. Até porque entende as minhas dores muito melhor. Então, usar a tecnologia para isso, apoiar uma empregabilidade maior de mulheres em tecnologia e pensar nessa inclusão digital a nível em massa, para que seja usada cada vez mais positivamente, é essencial. Muito legal. Então, eu vou dar continuidade a essa sua observação sobre desenvolver produtos para mulheres. Uma publicação recente, divulgada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e também junto à Associação Brasileira de Desenvolvimento, ela analisou as mais características das micro, pequenas e médias empresas no país e constatou que as mulheres representam apenas 30,6% dos empregadores no Brasil e 35,3% dos trabalhadores autônomos, considerando as empresas de todos os portes. Dentro desse cenário, no último trimestre de 2020, 58% do valor de microcrédito concedido foi destinado aos microempreendedores do sexo masculino, o que demonstra que o sexo masculino ainda tem um acesso mais fácil ao crédito do que as próprias mulheres. Esse estudo, ele sugere que uma das formas de enfrentar essa realidade seja ofertando justamente novos produtos financeiros para as mulheres. E ele mostra também que atualmente 14 instituições financeiras de desenvolvimento possuem ou oferecem linhas ou programas específicos para mulheres empreendedoras. Minha pergunta é, ante essa realidade, a questão da diversidade e a equidade de gênero nas empresas financeiras ainda tem um caminho a percorrer? Ou você acha que estamos avançando bem nesse sentido? Olha, com o cenário financeiro eu sou um pouco menos otimista, para falar a verdade. Acho que a gente tem que ver sim nossas conquistas, mas vale olhar para frente. Você trouxe alguns números super relevantes, Ana. Quando a gente fala de mulheres empreendedoras no Brasil, a maior parte delas, das 30 milhões de mulheres empreendedoras, elas estão em serviços e alimentação. Ou seja, essas mulheres não estão empreendendo necessariamente por uma questão de inovação e criatividade, muito pelo contrário. Elas estão empreendendo por uma questão de necessidade, de ter ali subsídio de dinheiro para bancar o seu lar, porque muitas das mulheres são as que levam a parte financeira de casa também. Por outro lado, trazendo a minha visão, eu acho que é sempre legal a gente falar também do que acontece com a gente, eu estou no mundo de startup, e a realidade de investimento não é diferente da realidade de empréstimo, de condições financeiras específicas para mulheres. Por quê? Hoje, o capital de risco, por exemplo, homens versus mulheres em startup, é totalmente excrepante. Nós, mulheres, captamos menos de 2% nos últimos anos do capital de risco investido. Isso é nada. Nossa população é composta por 52% de mulheres. E no Brasil, a realidade é ainda pior. As mulheres captaram menos de 1% no ano de 2021, que fecharam essa conta, que foi um grande ano de investimento. Então, assim, acredito que a gente possa melhorar e possa avançar muito, mas políticas afirmativas, então fundos específicos para mulheres, iniciativas de empréstimos para as mulheres, são essenciais para que a gente avance. Porque hoje ainda existe um viés de gênero que favorece muitos empreendedores homens. Claro que existem menos mulheres à frente de startups. Nós somos, por exemplo, menos de 20% hoje. Então, existe também essa diferença de que menos pessoas de nós estão empreendendo com tecnologia em ambientes de alta aceleração e escalabilidade. Mas, como é que a gente tem o nosso ambiente facilitado para que a gente avance, né? E aí, com empreendedoras MEI, autônomas, empreendedoras de outros segmentos, é a mesma coisa. Como é que a gente consegue que elas tenham acesso a crédito, para que consigam avançar, para que consigam expandir seus negócios? Então, é preciso olhar para a necessidade da mulher e entender que existem diferenças entre homens e mulheres. E para que a gente chegue na igualdade, a gente precisa trazer essas políticas mais afirmativas mesmo. Isso quer dizer, então, que é necessário que dentro dessas empresas financeiras, no caso, vamos falar sobre as empresas financeiras, né? Que é o nosso ambiente aqui. Seria necessário, então, que ali... Por mais que a gente, às vezes, fale, não, quando a gente cria o dia da mulher, quando a gente cria um produto específico para a mulher, a gente está reafirmando que existe essa diferença. E algumas pessoas são contra isso, né? Mas, no seu ponto de vista, trabalhando com a diversidade e vendo essas reais diferenças, você acha que é necessário realmente ter esse tipo de postura? Olha, vamos olhar para as mulheres e criar produtos específicos para elas, deixar mais relevante a motivação para isso, por exemplo? Eu acho que sim. Assim, minha opinião é, espero que um dia a gente chegue no momento que a gente não precise dessas políticas afirmativas e dessas ações específicas. Mas, hoje, levando em conta que não estamos no mesmo ponto de partida, não estamos com uma igualdade de gênero, a gente precisa incentivar mulheres para que a gente consiga chegar, né? Nessa igualdade que a gente deseja. Então, ainda é necessário, sim, que a gente tenha produtos específicos para mulheres, nesse caso, de empresas financeiras também. Aliás, no nosso blog, a gente publicou no começo da semana, foram três iniciativas que já passaram aqui pela Cantarine Brasileira e que são focadas para mulheres e são bem legais. Uma delas é o Caixa para Elas, uma iniciativa do Banco Caixa, né? Que, além de estimular o empreendedorismo da mulher, oferecendo mais crédito, ele tem ali uma parte de apoio à questão da violência contra a mulher, né? Tem também uma fintech, que é a Lady Bank, que é focada para a mulher, usa a inteligência artificial também para ajudar as mulheres a fazer investimentos e elevarem a sua relevância dentro desse mundo dos investimentos. E também tem uma iniciativa do Banco Santander, que é o Coges Girl, que ajuda na profissionalização das mulheres na área de tech, né? De tecnologia. Então, ele distribui bolsas esse ano aí, foram 10 mil bolsas disponibilizadas para as mulheres, incentivando também que elas se tornem independentes financeiramente, consigam crescer no mercado de trabalho e tudo mais. Então, pode ser só um início, né? A gente gostaria que tivesse muito mais e existem algumas que a gente não ressaltou, claro, né? Mas são iniciativas bem legais que já têm uma grande relevância. Acho que vale a pena todo mundo que tiver curiosidade dar uma investigadinha a mais nesses projetos. Mas eu lembro sempre que na palestra que você deu para a gente no webinar de Customer Experience, você falava que para a gente começar a oferecer produtos voltados para a diversidade, era necessário olhar para dentro da empresa, né? E aí, eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre isso. Qual que, hoje, como você vê o grau de maturidade do ecossistema financeiro nesse ponto de vista corporativo? O ecossistema financeiro tem feito grandes avanços. Eu tenho visto muitas iniciativas bacanas de apoio a mulheres, tanto em áreas de tecnologia, quanto mulheres empreendedoras, e mudanças que vêm de dentro, que é o essencial, que é trazer mais mulheres para que a gente faça produtos mais inclusivos e mais focados em mulheres, que é o que eu falei bastante naquele webinar. Vejo, sim, esse movimento. Eu acho que ainda as estruturas financeiras tendem a ir por um caminho que são mais maioritariamente homens do que mulheres. Então, essas políticas, essas iniciativas têm sido bem notadas. E vejo esse avanço. Acho que algumas empresas estão se destacando bastante. Você até citou uma iniciativa do Santander, que tem feito grandes movimentos em prol da equidade de gênero e outros grandes bancos também que têm focado nisso. Isso tem gerado também uma movimentação nas startups. Porque quando os grandes bancos, as grandes instituições financeiras já começam a ir por essa linha, você tem um movimento em massa que já começa a existir para a contratação de mulheres, para o fortalecimento das mulheres nessa cultura, para que cresçam para a liderança e assim por diante. Então, vejo esse avanço. Acho que a gente ainda tem muito que caminhar, porque ainda, né, CEOs, quantos CEOs de instituições financeiras você conhece que são mulheres? Eu conto em menos de uma mão. Então, assim, a gente ainda tem muito que avançar nesse sentido, mas já estamos aí no começo de políticas afirmativas mesmo para que isso mude daqui a alguns anos. Acho que em 2030 a gente já vai ter alguns bons resultados aí aparecendo. É, nesse exemplo seu de massificação, né, a gente pode falar que o Marco, eu acho que foi bem importante, né, que foi agora a entrada da Tassiana Medeiros como a presidente do Banco do Brasil, né. Ela tem feito um trabalho bem forte nessa questão da diversidade e, querendo ou não, por ser um banco grande, ele acaba se tornando espelho para outras iniciativas do setor, né. Ela ter entrado como CEO do banco foi uma grande mudança. Entrar em duas CEOs mulheres de uma vez em uma tacada já foi um grande passo que, sem dúvida, serve de espelhamento para que outros bancos também sigam o mesmo caminho e pesquisas mostram o quanto mulheres à frente de instituições trazem tanto mais diversidade quanto focam na parte social, na parte de inclusão, em desenvolvimentos de empresas mais sustentáveis. Então, as vantagens são muitas e é é bom a gente começar a ver esses resultados e essas pessoas à frente de grandes empresas. Era sobre isso que eu queria falar com você agora, sobre essa questão de, tipo, a gente sabe, existem várias pesquisas que mostram que mulheres na liderança trazem focos diferentes, né. Inclusive, nessa questão mesmo de maiores preocupações com o meio ambiente, já que hoje a questão ISG, meio ambiente, sustentabilidade é super importante para a sobrevivência mesmo das empresas, né. Entre outros fatores, né. Então, com certeza, esse é um bom incentivo para que as empresas aumente o número de mulheres no seu time, né. Mas quais são os outros argumentos que você traz aí para uma empresa que venha procurar a Plur e fala, olha, eu gostaria de trabalhar com diversidade, quero aumentar o meu time de mulheres, mas eles ainda podem estar um pouco resistentes quanto a isso. Quais são os outros argumentos que você passa para eles? Eu acho que tem vários argumentos, mas contra dados, não há argumentos, né. Então, eu adoro usar dados porque eu acho que eles facilitam a gente a mostrar realmente que a contratação de mulheres ela é muito positiva com mulheres na liderança. Então, tem uma pesquisa recente também de Harvard que mostra que empresas que investem 10% a mais de mulheres na liderança, elas têm exits 9% mais saudáveis. Em um mundo de VC com escassez de investimento, saber que mulheres dão retorno mais alto e que tendem a ter negócios mais rentáveis é um ponto muito positivo. Outro fator que você trouxe de SG é uma preocupação das mulheres realmente a questão social e a questão de sustentabilidade. Ter negócios mais saudáveis não puramente só por lucro. E pesquisas da McKinsey, de Stanford, várias pesquisas mostram isso. Uma recente da Bloomberg também. E aí, você tem outros movimentos também que a gente pode trazer como referência, que é, alguns anos atrás, a Nasdaq, alguns eu digo 2021, não é porque a gente está falando de muito tempo. 2021, a Nasdaq já colocou ter mulher no Conselho de Empresas como um critério obrigatório para a abertura de capital. A B3 seguiu o mesmo caminho agora no final do ano passado e essa regra passa a vigorar a partir de 2023, que é, é necessário ter pelo menos uma mulher ou uma pessoa negra ou algum representante de grupo minorizado no Conselho das Empresas. Então, isso já coloca as empresas grandes num patamar de, se eu quero abrir capital, eu preciso me preparar para esse momento. Diversidade está virando obrigatório, fora várias outras questões que impulsionam investidores, acionistas a quererem um ambiente mais diverso por performance, por criatividade, por visibilidade de marca, por diminuição de riscos, por atração e retenção de talentos e por vários outros benefícios que diversidade gera diretamente. Olha, essa informação é nova para mim, eu não tinha conhecimento, mas acho que é um grande avanço mesmo. por outro lado, falando nesse avanço legal, mas aí a gente observa nessa onda de layoffs que a gente tem vivido, principalmente na área de inovação, tecnologia, nessa necessidade de reduzir custos, a gente sabe que muitas vezes são justamente essas áreas relacionadas à diversidade ou lideradas pela força do sexo feminino que acabam sendo consideradas não prioridade. E aí muitos esforços acabam sendo desfeitos por uma necessidade momentânea, imediatista, onde de repente os próprios CEOs acabam não pensando a longo, não podendo pensar a longo prazo. Como que você vê esse momento, esse movimento? Você acha que um retrocesso nessa batalha corporativa pela diversidade e equidade? e como que os empresários poderiam lidar com essa redução dos custos e times sem perder esse trabalho que começa a ser construído e começa a colher frutos? Eu acho que é um retrocesso, mas eu vejo aí também uma oportunidade para a gente melhorar o setor de diversidade e inclusão. Pelo seguinte, você trouxe até a questão de desligamento de equipes de diversidade e inclusão, mas isso tem afetado mesmo em grande escala grupos minorizados. Por quê? Quais normalmente são os critérios dos layoffs? Tempo na empresa e aí você já entra com um monte de cortes de políticas afirmativas. Mulheres em tecnologia que estão começando a ser contratadas agora, pessoas negras em tecnologia e assim sucessivamente com os grupos minorizados. Só no mês de fevereiro, 69% dos desligamentos de acordo com a Layoffs Brasil foram mulheres. Então, assim, isso é um número muito alarmante. O que nós que trabalhamos com diversidade, trazer para essas empresas para evitar que esses números continuem nessa tendência trágica que está? A gente precisa mostrar mais e mais valor. Valor em métricas, valor em cases de sucesso. Conseguir mostrar para essa empresa como a retenção desses colaboradores, como a não retenção desses colaboradores pode impactar lá na frente. E para além disso, como, quais são as vantagens desses colaboradores diversos estarem na empresa e não serem desligados nesse momento de Layoff. Então, por isso que a Pluri desenvolve essas métricas de acompanhamento, que é para a empresa conseguir ver realmente como estão os grupos minorizados com relação à empresa. Como está o desenvolvimento de carreira, quais são, né, como está agregando na cultura da empresa, como isso está sendo positivo agora, a médio e a longo prazo. Nenhum dos nossos clientes teve nenhum Layoff. A gente não teve perdas de grupos minorizados de nenhum dos nossos clientes. Porque é isso, mostrou métrica, mostrou o impacto financeiro dessas demissões lá na frente. Trouxe isso para o dia a dia da empresa, de dizer, olha, a gente tem como fazer diferente, deixa a gente te ajudar. É uma oportunidade para a gente usar isso para provar valor e conseguir que essas mulheres sejam, né, preservadas nas empresas pensando a médio prazo. A gente cai, né, no ponto de partida de tudo, que é educar sobre a importância disso tudo, né? continuar intensamente nesse trabalho de educação sobre entender o porquê que a gente fala de diversidade, né? E trazer números. Trazer números, porque assim, falar de vantagens é ótimo. Agora, para uma empresa que está perdendo dinheiro, para uma empresa que está capitalizada, para uma empresa que está com uma crise econômica que precisa fazer alguns desligamentos, trazer números é fundamental para ajudar essa estratégia de negócio. Então, só falar da questão de responsabilidade social não ajudaria essas empresas a terem essa visibilidade de longo prazo. O que precisa é a gente trazer isso para oportunidade e para o aspecto financeiro também, porque a diversidade gera valor financeiro, pensando nesse plano um pouco mais longínquo do que o agora, né? Sim, com certeza. Bom, o nosso papo está muito bom, rapidinho, super objetivo e eu acho que é isso que a gente precisa, né, para impactar e fazer todo mundo chegar no fim dessa conversa e ouvir tudo isso que você tem para falar para a gente. E aí eu quero encerrar com uma última perguntinha, mas obviamente você pode falar o que você tiver aí na sua mente ainda, mas eu queria comentar sobre, eu considero uma conquista, né, vamos ver aonde vai chegar tudo isso, mas hoje o presidente da república ele anunciou que uma nova lei para garantir que a mulher definitivamente receba um salário igual ao homem, se ela exerce a mesma função. Qual é o importante você considera essa conquista? Extremamente importante porque quando a gente olha os dados ainda de discrepância salarial por questão de gênero, eles não parecem, né, tá aí, então você conversa com um líder de empresa e ele fala, não, mas eu pago todos os salários, imagina, tem esse problema em empresa, as pessoas não imaginam que isso exista e que é mais recorrente do que parece. Então, de acordo com o IBGE, mulheres brancas têm uma diferença salarial na mesma função de até 23%. Quando a gente fala de mulheres negras, isso sobe para 55% de diferença salarial entre homens brancos e mulheres negras. É muito discrepante. Então, assim, trazer isso como uma legislação obrigatória que as empresas precisam seguir, precisam ser transparentes, precisam mostrar que os seus salários pagam para as mesmas funções. Homens e mulheres, mulheres de todas as suas interseccionalidades, mulheres, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres com deficiência. Isso é super importante para que a gente consiga avançar. Consiga avançar em pautas que são essenciais. Sem independência financeira, a mulher não consegue avançar. É sem independência financeira que acontece uma série de questões e de atrasos sociais, inclusive questões como violência doméstica. Então, essa busca por independência financeira e essa equiparação salarial são essenciais para o desenvolvimento econômico e social no Brasil. Bom, hoje, então, eu vou encerrar a nossa conversa por aqui. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu quero só agradecer e dizer também que nós da Pluri estamos já preparando índices também de equiparação salarial para garantir para as empresas que eles tenham transparência ao mostrar essa equiparação para os colaboradores. Então, vem novidade por aí também e a gente está preparado para esse momento das legislações. Muito bom. Bom, eu só desejo que esse Dia da Mulher com essa conversa rápida que a gente teve aqui seja inspirador para os empresários que estão nos ouvindo, sejam homens ou mulheres, mas que pensem e olhem para as mulheres diferente, né? Que a gente consiga arrepiar um pouco as pessoas que estão ouvindo assim como eu, porque é arrepiada de ouvir várias coisas que você está falando aqui e que são uma realidade, né? E trazem um fio de esperança para nós mulheres e de que esse cenário realmente vai mudar e que nós vamos evoluir em pensamentos culturais mesmo. Eu queria deixar uma mensagem, sim, para as mulheres que estamos assistindo que vamos juntas, né? Hoje é um dia de direito da mulher, de conquistas que a gente vem conquistando há anos. Vamos avançar muito nos próximos anos, então dá essa força aí para esse dia que seja maravilhoso e que traga muita inspiração com os próximos dias do ano e para os homens dizer que vocês como aliados são fundamentais, que vocês acreditem na equidade de gênero é fundamental para que a gente chegue nesse patamar de igualdade que a gente procura e além disso pensar no valor agregado para a empresa também que é importante e deve ser falado. Então deixar essa mensagenzinha aí por último e obrigada, agradecer mesmo pelo convite de estar aqui com você hoje. Muito obrigada, Laura e a gente se vê em breve, né? Teremos muitas oportunidades a Cantarino está com uma trilha aliás, com uma sequência de trilhas incrível. O próximo tema que a gente vai falar é bancos digitais e a gente sabe que o seu tema que você fala está em tudo, né? Então a gente vai estar junto por aí ao longo do ano. Muito obrigada, Laura. Obrigada. Bom dia, bom 8 de março para todo mundo. E aí e aí e aí e aí e aí